Olá, bem-vindo, bem-vindo a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando e Luiz Moreira. A programação aqui da DVC está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet tvcbh.com.br. No último dia 24 de março de 2017, agora, jagunços atacaram em emboscada um casal de quilombolas, Jurandia Rosa, lá na comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras, no município de Almenara, no Baixo Equitinhon, em Minas Gerais. Nós já fizemos um programa aqui, mas como o assunto é gravíssimo, nós queremos dedicar esse Palavra Ética para continuar dando voz aos quilombolas Marobá dos Teixeiras. Preste atenção à continuidade de uma entrevista que eu, Frei Gilvanda, gravei lá. Ele desrespeitou, porque um presidente não é qualquer um dos tiquetes, né? Desrespeitou, tocou o pau de todo mundo, da cara, para dizer com que coisa. Eu quero a justiça em Minas Gerais. Rosa, agora chegou a Rosa aqui, Rosa Maria. Rosa, deu para sentir aqui, eu fiquei comovido mais uma vez, eu ouvi o senhor lindo, o Jurandia contar o ataque que vocês sofreram, né? Conta um pouquinho para nós, o que é que precisa? E o Jurandia acabou dizendo aqui que a sua presença, simplesmente pelo fato de você ajudar a reforçar e mostrar os direitos que a comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras tem, que tem gente aqui que continua tramando contra a sua vida, não é? Quando a verdade é dita de frente, sem rodeios, né? Quando você não se submete fácil aos interesses dos grandes, né? Quando você se coloca do lado dos povos e comunidades tradicionais, do lado da vida dos povos, né? Aí sempre tem alguém que fica incomodando, né? Que se a gente for pensar, as terras quilombolas, aqui por exemplo, é um lugar, é um paraíso de Deus, né? Que as comunidades conseguiram cuidar desde o início e quando foi grilada a terra, aí começou um desastre ecológico e um desastre da morte dos povos. E aí quando a gente não permite isso, né? Dentro da gente e na ação da gente, isso é um entrado para os grandes. Rosa Maria, conta para nós, o Jurandia contou um pouco aqui, que ele viu e sentiu e experimentou a agressão, a violência no próprio corpo, né? O que você viu naquela noite, dia 24 de março de 2017, né? É, dia 24 de março, para mim é um dia sagrado, porque sempre me alimentei da força do Oscar Romero, né? E é o dia que ele foi assassinado. Exatamente, 24 de março de 1980, né? O arcebista do Oscar Romero, enquanto celebrava a missa, recebeu um tiro de um jagunço, a mando do governo dos Estados Unidos, né? Exatamente. E aí, um outro dia, 24 de março, de uma forma, talvez, não com um tiro, acho que eles foram muito bem tramadas, a morte que queriam, a nossa morte foi muito bem tramada, que Jurandia, ele foi mais espancado, golpeado, fisicamente, amarrado, tipo num tronco, né? No padrão de luz, lembrando a escravidão, muito, uma agressão física e simbólica. E a minha, que eles queriam de mim, era uma agressão silenciosa, né? Aí, foi, eles não queriam deixar marcas corporais, aí foi... Aí, te pegaram dentro da casa de vocês? É, dentro da minha casa, chegou, chegaram, aí, quando eu fui para acolher as pessoas que chegam na casa, né? Aí, já saiu um cara, um indivíduo da parte do passageiro do carro, da parte de trás, com uma sacola de plástico dessas de supermercado azul, tampando o rosto, mas não os olhos. Eu consigo gravar dentro de mim o olhar daquela pessoa, né? E ele já veio dizendo que era um ataque, já com uma arma apontando em mim. Um revólver. É, parece que é um revólver, eu não conhecia armas, mas, pelo que, como policial, aí parece que é um revólver, né? E, um... Aí, o instinto de gente se proteger, eu fui dentro da cozinha, fechando a porta, mas não dava mais, não tinha mais como fazer nada. E aí, já me mandou deitar no chão. Isso, após desvédio, dentro da sua casa? Dentro da minha casa, né? Aí, já me mandou deitar no chão. Pegou a capa do sofá, jogou em cima de mim, pisou, para eu não me mexer. Nessa hora, você viu se tinha mais de um? Aí, nessa hora, eu não consegui... Eu consegui ver duas pessoas. Um motorista, quando desceu do carro, que falou, oi, Jurandir, né? Aí, que eu me aproximei, e aquele que me abordou, né? Mas, porém, eu percebi que tinha mais pessoas. Para mim, na minha percepção, eram quatro pessoas. Dois dentro de casa e dois fora. Mas, eu não vi, né? Aí, essa pessoa me preparou, começou a mexer nas gavetas de casa. Falou a ver onde que estava o dinheiro e as armas. A gente falava que na nossa casa não tinha armas, né? Que podia virar tudo, que não tinha arma nenhuma. E o dinheiro, a gente falou, tal lugar você vai encontrar dinheiro. Aí, eu notava que estava mexendo nas gavetas da cozinha. Eu falei, mas, moço, não é aqui, não. É no quarto que você tem dinheiro. E ele preparou, numa xícara, na xícara que o Jurandir ia matar o frango para o dia seguinte, preparou um... Tipo, um chá verde amargo, com as bolinhas pretas que eu identifico como chumbinho. Aí, me empurrou para eu beber aquilo, né? Debaixo... E se você já estava amarrada? Não, estava debaixo da capa do sofá, com os pés dele em cima de mim. Por isso que eu acho que eram duas pessoas lá, né? Que não tinha como estar em dois locais no mesmo tempo. Aí, para mim... Aí, eu... É claro que eu pensei que estava a arma apontando-o sempre, né? Comigo, falando que... Que não podia... Que ele não queria me matar de arma, né? Que não precisar me matar de arma. Aí, eu vendo que me queria matar, envenenada, né? Aí, eu pensei que a minha liberdade era escupir, né? Porque o poder da minha vida estava nas mãos dele, não dependia de mim. A única coisa que dependia era eu não me submeter. Mais uma vez. Ele forçando para você beber. É. Forçando bem assim a xícara para dentro para eu beber. Né? Tanto assim que eu tenho feridas na boca, eu não sei se é... Que estou expulsando algum veneno, alguma coisa, ou se é daquele momento, né? Você lembra se você conseguiu beber parte ou não? Sim, sim. Eu bebi alguma parte, mas das bolinhas eu não bebi, né? E a parte que eu bebi foi pouco e eu escupi, né? Mas mesmo assim, ele me deixou numa sensação um pouco esquisita, que eu acredito que era uma droga que tinha lá, né? E... Assim, quando terminou, ele ficou chateado comigo que eu escupi, né? E... Que você cuspiu aquela coisa para fora, né? É. É que eu não ingeri, né? Ah, ele ficou mais irritado ainda. Ficou aí, ficava pisando nas minhas pernas. Ficava pisando em mim. Aí depois, a seguir, ele me amarrou com a corda do cabestro do animal. Me amarrou as mãos para trás junto com o pé. Uma bolinha. Assim, ao contrário, né? E aí me injetou um... 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 Me injetou aqui no braço, perto do pulso. Um... Uma coisa que eu cheirei, tipo gasolina, querosene. É o cheiro que eu lembro daquele momento. E começou a arder, um ardor, uma queimação muito grande, um desespero muito forte. Injetou com uma seringa? Eu acredito que é uma seringa. Tinha um líquido que queimava por dentro, tipo, igual a álcool, né? Mas dentro da carne, viva, assim. Isso durou... Essa sensação durou umas 30 horas de tortura. E nesse momento do ataque, você chegou a perder a consciência ou não? Não, eu não perdi a consciência. Só perdi a capacidade de atenção do que estava acontecendo com o Jurandir, né? Porque a dor era muito grande. Aí eu não conseguia me concentrar fora daquilo que eu estava vivendo. A dor que você estava sentindo, né? É. É. E aí depois você viu a hora que eles te deixaram? Na hora que eles me deixaram, eu não percebi. Eu estava tudo tampado, escuro. Eu não consegui perceber o momento. Porque eu estava gritando de dor. E não consegui perceber o momento que eles foram embora. Tanto assim que depois que passou essa primeira sensação, eu fiquei bem caladinha, né? Para evitar que eu não sabia se eles estavam ou não lá ainda, né? E para poder ir pensando como que eu iria fazer para me desamarrar. Aí eu consegui tirar a capa do sofá em cima de mim e me mexer no chão e pensar o que eu iria fazer. E também eu fiquei acho que uns 20 minutos lá, né? Pensando aí, quieta, mais quieta. Aí até que conseguiu o Jurandir... Até que o Jurandir chegou. Desamarrou e conseguiu chegar próximo de você, né? Ele conseguiu folgar a corda e se desamarrar do poste, né? Aí conseguiu chegar até onde eu estava. Aí ele desamarrou as minhas mãos com as mãos dele amarradas. Aí eu consegui desamarrar o pé, eu mesma, e fui buscar uma faca para cortar a corda que amarrava as mãos dele. E nós viemos, né, aqui... Vocês vieram a pé? Nós viemos a pé na escuridão. Quantos quilômetros da casa de vocês até que a sede da comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras? É um pouquinho mais de um quilômetro e meio. Aí vocês vieram a pé pedir socorro aqui? Pelo mato, eu com a dor enorme no braço, e Jurandir sangrando pelos olhos, o nariz e a boca, né? E todo golpeado, e ele falava para mim, ai, Rosa, eu não sei se vou aguentar, né? Você perdendo sangue, Jurandir? Sim. E aí vocês chegaram aqui, um parente levou vocês no hospital, como é que foi? É, aí o Davi, né, o meu cunhado. Aí, primeiro a gente viu a Kenia, né, que é a minha cunhada, irmã de Jurandir, ela que nos atendeu primeiro e já viu o nosso estado, e já chamou o Davi, o Davi em seguida nos levou no hospital. Em Almenara? Na Almenara, 30 quilômetros. E depois vocês chamaram a polícia, alguém chamou a polícia? Lá mesmo já foi chamado a polícia, acho que eles mesmos nos chamaram. Eles já viram no estado, nós fomos, graças a Deus, atendidos imediatamente, na hora que a gente chegou. Nosso tal público de Almenara? É. E agora a polícia civil está investigando? A gente acredita, né, que a polícia civil está fazendo o trabalho que corresponde a ela e a gente solicita, né, agilidade para a gente poder voltar na casa da gente, no lugar da gente, a casa da gente. É isso aí, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar veiculando aqui a entrevista que eu, Frei Gilvander, gravei lá na comunidade quilombola Marobá dos Teixeiros em Almenara, no Baixo de Aquitinhonha. Fique aí e voltaremos já já. Você pode até não ver, você pode até não acreditar, mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Convido você para continuar assistindo comigo a entrevista que eu gravei na comunidade quilombola Marobá dos Teixeiros, lá no município de Almenara, no Baixo de Aquitinhonha, em Minas Gerais. Mostrando o atentado a que a comunidade foi vítima e também a beleza da luta dos quilombolas, uma luta legítima. Preste atenção à continuidade da entrevista que eu, Frei Gilvander, gravei lá na comunidade quilombola Marobá dos Teixeiros. Agora, Rosa, aqui como é a comunidade quilombola Marobá dos Teixeiros, quilombola é uma questão federal. Tem que estar no processo de investigação também a Polícia Federal? A Polícia Federal esteve aqui com o procurador da República, assim que aconteceram os fatos. Então estão acompanhando também? Estão acompanhando. É importante saber disso. Também a Secretaria de Igualdade Racial. Do governo de Minas? Não. Ah, do governo federal. Do governo federal também está acionada. Acionada, não. Não esteve aqui, mas ela distribuiu os ofícios para todos os órgãos competentes para acelerar o processo de investigação, apuração dos fatos. A gente espera que também tenha punição para não deixar impune atos de violência que não são só contra as nossas pessoas. Esses atos de violência são contra a comunidade quilombola. Rosa Maria, e por parte dos deputados de Minas Gerais, já apareceram aqui ou não? Alguns deputados se fizeram presentes com assessores. O deputado Jean? O deputado Jean, a gente se encontrou com ele. A gente fez um encontro na rua com ele. A gente acredita também que tenha questões políticas envolvidas, porque a comunidade quilombola maruguesa esteixeira cada vez é mais visível. Na medida que ganha visibilidade, o incômodo é maior. Principalmente na política aqui de Almenara, que sempre ficou muito centrada no coronelismo. E uns 15 dias antes do fato, teve a visita do governador Pimentel e do doutor G.A., do deputado Rogério Correia. Na cidade, aqui de Almenara, tinha pessoas da região toda. E foi dito publicamente que esse quilombo precisava de proteção. E foi contada a história por eles mesmos, pelo Pimentel e principalmente pelo doutor G.A., que conhece pessoalmente a comunidade. Então, a gente sentiu que isso incomodou certas pessoas, inclusive fazendeiros vizinhos. Rosa Maria, você nasceu na Espanha, você já foi freira, você já tem cidadania brasileira? Não. Eu nasci na Cataluña, procedo de uma minoria também. O meu povo é um povo militário que luta também pela identidade. A Cataluña é que faz parte da Espanha? É dominada pela Espanha, mas não é a Espanha. É um país muito antigo, que tem a sua própria identidade. E eu fui freira muitos anos. Tudo o que eu vivi, eu nunca deixei de ser catalã. Eu, desde aqui, acompanho a luta do meu povo. É, é um povo oprimido que luta por libertação, né? É. Aí acompanho, desde aqui, a luta pelo meu povo. E em relação a eu ter sido religiosa, né? Eu fui religiosa durante muito tempo. Tudo o que eu vivi como religiosa é válido na minha vida, né? Eu não me desfiz de nada do que eu vivi. Até porque o que eu continuo vivendo agora é continuidade do meu compromisso, que eu também tinha na época que era religiosa. O que me fez sair da congregação foi mais questões institucionais, né? E não vocacionais ou de compromisso. Não por amor à causa de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo e do povo, né? E do povo, né? Aí não foi isso. Isso continuou. Então, tudo o que eu vivi e aprendi continua dentro de mim. Não, eu, Rosa Maria, eu sou testemunha, assim, do imenso amor, da opção pelos pobres que você tem, né? São anos que eu te conheço. Você trabalhou muito na defesa dos pobres em Belo Horizonte, em várias partes de Minas e do Brasil, né? Rosa Maria, eu te fiz essa pergunta porque você, assim, tendo nascido fora do Brasil, parece que aumenta a responsabilidade da Polícia Federal em te proteger e, por extensão, acompanhar a comunidade quilombola aqui, não é? Não conheço essa parte, né? Eu sei que eu não sou cidadã brasileira ainda, né? Não por vontade, eu, quando fiz 15 anos de Brasil, tentei fazer, mas financeiramente não tinha condição, né? Para poder entrar com todos os trâmites que necessitava, né? E, na época, eu não tinha condição de fazer, né? Hoje, sou casada com brasileiro e... Com jurandia, né? Com jurandia, né? E aí, tenho mais possibilidade de fazer acontecer isso e entrar nos direitos. Por enquanto, eu sou uma cidadã de deveres. É. Rosa Maria, agora, assim, mesmo a Catalunha, sendo um território que reivindica a sua autoridade política, independência, ela oficialmente faz parte do país da Espanha, não é? É. Então, eu quero alertar aqui as autoridades brasileiras, porque agredir, fazer esse crime contra o Jurandia, filho de senhor Armindo aqui, aqui na comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras, e agredir a Rosa Maria, que é a esposa do Jurandia, está mexendo não só com os quilombolas, mas está, inclusive, mexendo com o povo espanhol, com o governo da Espanha, né? E isso traz uma responsabilidade direta para a Polícia Federal e para o governo brasileiro. Assim como os brasileiros que vivem fora do Brasil têm que ser respeitados no país onde eles estão, os estrangeiros também que estão entre nós têm que ser respeitados, né? Têm que ser respeitados. Mas, força na luta, como o Jurandia dizia, que quiseram fazer uma sexta-feira da paixão com vocês, mas nós vamos construir... Nós estamos celebrando a Páscoa. Um domingo de ressurreição, né? É. É, para esse quilombo e para todos os quilombos do Brasil. Amém. Gravando aqui, eu falei Gilvander. Me mostrar, Elzi? Vou te mostrar a foto aqui do Jurandinha, como que ele ficou, o estado dele. Deixa eu ver. Olha aí, olha o sangue no nariz dele aí, como é que está. É. Muita covardia, né? Demais da conta. Isso não pode acontecer mais não, pelo amor de Deus. Tem mais foto aqui que eu vou mostrar o estado dele. Eu vou cantar aqui para meu pai, lembrando do passado dele, como que foi a corrida dele daqui e a volta. Orlindão e Evirão correu com medo, com medo do facão, do facão da grilação. Deixando para trás todos seus irmãos e jurando para eles, um dia nós voltamos, meus irmãos. Um dia nós voltamos, meus irmãos. O tempo se passou e o Evirão ficou e só voltou o Orlindão. E só voltou o Orlindão, Orlindão encontrou alguns dos seus irmãos, alguns dos seus irmãos. Fia, Teté e Laudilina, Fia, Teté e Laudilina. Obrigado, meus irmãos, obrigado, meus irmãos. Pois daqui não saiu, não. O tempo se passou e o Evirão ficou e só voltou o Orlindão. E só voltou o Orlindão. Obrigado, Orlindão, obrigado, Orlindão. Se não fosse Orlindão, nós não estávamos aqui, não. Você jurou, meu pai, que um dia você voltava. E você voltou. Obrigado, viu? Te amo. Que, Mara, merece ter uma salva de palmas. Que beleza. Ô, Sormino, parabéns mil vezes. Para terminar aqui, dê uma bênção para nós. Abençoa, do jeito que o senhor quiser, a comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras e os quilombolas de todo o Brasil. Uma bênção de Deus, uma bênção de Deus para todos. Os quilombos do mundo. Amém. Amém. Elzi, aqui na nossa frente está a sede aqui do quilombo Marobá dos Teixeiras, que vocês reconquistaram há um ano atrás, não foi? Um ano atrás, foi. E aí eu convido o senhor para o senhor dar a entrada para a gente mostrar direitinho. Ah, então vamos. Vamos lá. Que dia mesmo vocês retomaram aqui? Nós retomaram aqui no dia 22 de março de 2016. Então fez um ano e pouquinho agora, né? Fez um ano e pouco agora. Olha, é uma sede muito grande aqui. Os fazendeiros tomaram conta disso aqui durante muito tempo? Tomaram muito tempo, porque meu pai saiu daqui novo, corrido, e ele falou que um dia ele voltava. Tem um bom tempo que meu pai voltou. Seu pai é o seu Orlindo? Orlindo de Cheio de Souza. Que hoje está com 88 anos. 88 anos. E só que nesse local, tem 45 anos, que o meu pai veio conversar com um dos fazendeiros e falando para ele, eu quero minhas terras de volta. E ele respondeu para meu pai, você não tem documento? Meu pai respondeu para ele, eu tenho e provo para você. Meus documentos são mais velhos do que o seu. Você forjou o documento. Aí ele chamou meu pai para uma aposta. Aí meu pai falou, você marca aí a aposta. E o fazendeiro pediu 500 mil reais na aposta. Meu pai respondeu, não tenho condições de pagar se perder, mas não vou perder, porque meus documentos não é falso. E o fazendeiro respondeu, meu pai, eu drobo para um milhão de reais. Eu tenho essa cópia aí, esse milhão de reais. Ô Elzi, aqui é o seguinte, para um pouquinho aí. Nossa, é grande um monte de currais aqui. É, muito, muito curral. Tem balança de pesar, balanção. Ali foi onde nós celebramos a Vigília de Páscoa até a noite, né? Foi, foi. Lá dentro do curral tem um balanção ali assim. Balança para pesar boi, né? Isso. Nossa, é uma super fazenda. Então aqui no dia 22 de março de 2016. E aqui é uma escola, escola... A escola está escrita ali, ó. Escola Rural Arcelino Antunes... Luiz. Luiz. Que seria, deu o nome do meu avô, Natuã Teixeira, que ele foi um massacrado para ficar calado enquanto a turma tomava as terras. Elzi, qual o tamanho do quilombo Marobá dos Teixeiras aqui? O Marobá dos Teixeiras hoje, ele é 3.330 hectares. Aqui nesse local que nós estamos, do Marobá, aqui tem 88 alqueiros. Alqueirão, que meu pai costuma falar, alqueirão. Em hectares? Em hectares eu não sei te falar. Então a maior parte do território vocês não reconquistaram ainda não? Reconquistamos porque é o Marobá, a outra é menor. A outra, como é que chama a outra? A outra é o Feijual e Lagoa Grande. Então são três fazendas aqui. São tudo juntas, Marobá com ela. E quantas famílias quilombolas tem aqui? Hoje nós temos aqui 27 famílias. Várias ainda para chegar, mas com esses ataques que estão tendo, aí as pessoas ficam com medo de, tem vontade de voltar, mas ficam com medo de voltar. E no último dia, por falar em ataque, dia 24 de março, quase mataram o Jurandir e a Maria Rosa, né? Mataram o Jurandir e a Maria Rosa, foi. Eles chegaram em estado de calamidade, que até hoje estão com sequela. Inclusive a Maria Rosa está com problema no braço, que tudo que ela pega cai. Ela falou que está sem força. E incha essa parte dela. Porque injetaram veneno no braço dela. E aí, essa parte dela incha e fica duro. E o Jurandir, com a Rosa, chegaram aqui, eles chegaram aqui igual Jesus crucificado. Foi. Fizeram igual Jesus, porque além de botar na corda, no tronco, bateu, massacrou, chutou. Os olhos do Jurandir com oito dias estavam em calamidade. Quando ele chegou aqui, ele estava todo ensanguentado. Estava todo ensanguentado, ensanguentado mesmo, todo quebrado. Fui dar um abraço nele. Ele não faça isso, porque eu estou quebrado. Gente, é doída, é pesado a gente ver um parente da gente naquela situação. Se merecesse, ele não podia estar naquela situação. Quanto mais que não merece. Porque a gente lutar pelo que é nosso, é proibido? Eu acho que não, gente. Não, não. Chega de violência, mas graças a Deus, Jesus estava com meus irmãos, minha irmã, que eu considero a Rosa como a minha irmã, e Jesus põe eles quase dois quilombos, andando matadento, de noite, descalço, vendo a hora de encontrar a cobra, no escuro, com medo dos jaguns voltarem e encontrar com eles, chegaram aqui. Foi Deus que trouxe eles aqui? Sim, minha gente, foi. Sendo que vocês, desde a época da escravidão oficial, que os quilombolas estão aqui, né? Estão aqui, nunca saíram daqui. Meu avô nasceu aqui dentro, meus tios, meu pai. Meu pai teve que correr realmente, como todo mundo já sabe da história. Ou ele corria, ou ele viu o irmão dele morto. Que nem ele acostuma a dizer pra mim, chorar muito. Eu socorri o meu irmão, mas não pude socorrer meu filho. Nunca espanquei vocês nessa situação, pra alguém chegar e moeu, meu filho. Moeu. E me matou por dentro. Então, é muito pesado pra gente. Muito pesado. Meu pai ontem chorou muito na hora que saí e me pediu, cuida dele pra mim. E se cuida também. Que Deus te proteja. Eu amei. Eu só posso agradecer e ter coragem. Se quiser matar, vem aqui e mata. Mas correr nós não vamos correr, não. Porque nós não estamos roubando nada com ninguém, não. Pra isso, meu pai tem documento, provou na justiça que é dele. E nós estamos aqui lutando pelo que é nosso. Nós nunca invadimos nada de ninguém. Eu me lembro como é hoje. Um dia foi um pessoal passear na nossa casa. Estava chovendo muito. A pessoa, a pessoa, botou o dinheiro, molhou. A minha mãe, bota aqui que eu vou botar farinha em cima. Naquela época era 10 réis, naquela época, pra criança. Botou lá. O vento bateu, carregou essa nota. Meu pai chamou um por um. Vocês vai dar conta do dinheiro, vocês apanham. Pensando que foi nós que apanhou. E não foi. Quando as pessoas olhou, tinha um chiqueiro assim. O vento tinha levado o dinheiro. Aí o dono do dinheiro foi lá e apanhou. Olha, gente, você pegou. Então, se meu pai fez isso com nós, ele vinha invadir o que era dos outros? Não. Não vinha. E pra isso ele provou na justiça que é dele. E seu pai, senhor Orlindo, ontem, eu sou testemunho, ontem, após eu entrevistá-lo aqui, seu irmão Narciso, que é o caçula, né? Isso. Vocês são 11 irmãos, né? 11 irmãos. Ele levou seu pai pra fazer tratamento de saúde. Isso. Meu pai tá fazendo isso. Em Nápoles e Itabuna, não foi? Isso, isso. Meu pai tá fazendo isso. É porque ele com 88 anos ficou muito abalado com essa agressão. Com certeza. Que fizeram ao filho deles, o Jurandinho e a Rosa, né? É. Ele chora muito. Gosto que os policiais chegam aqui e falam, me ajuda, me ajuda. Inclusive, eu fui ameaçada de morte, meu marido, meu irmão Jurandinho, meu irmão Antônio e inclusive o meu pai. E dá de sério. Ele é o cabeça. Davi é muito sabido. Então, essas pessoas que estão programando isso, eles querem pegar de um por um. O meu irmão Antônio foi espancado também. Tem um foto aí. Mas vocês não vão desistir dessa luta aqui, né? Não, vai. Não. De maneira nenhuma. Porque Deus não vai deixar nós desistir. E a coragem que nós temos, realmente, vem dessa luz maravilhosa que é Jesus. É isso aí. Esperamos que a veiculação aqui dessa entrevista que eu gravei lá na comunidade quilombola Marobá dos Teixeiras, lá no Baixo de Quichonha, precisamente no município de Almenara, contribua para que a luta legítima, justa e necessária dos quilombolas seja respeitada e apoiada por todas as forças vivas da sociedade. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética. Música